Música Olá violinistas, sou o professor Cássio e hoje vamos continuar a nossa série de como ganhar dinheiro com o violino. E dentro desse assunto vamos falar de trabalhos com o violino elétrico. O violino elétrico vem com uma evolução na história do violino. Infelizmente nem todas as pessoas gostam do timbre. Alguns falam que parece uma guitarra, a diferença é o ar. Mas não é bem assim. O violino elétrico tem suas particularidades, além de sua estética ser bem diferente. Tem vários modelos de violino elétrico. Você pode usar diversos recursos da tecnologia, como pedal de loop, de efeito e outros. Tocar no violino elétrico é bem diferente do tradicional. Como depende de uma conexão com a mesa de som, é complicado controlar o ar, porque o som não sai diretamente do instrumento. Então tem que estar com o ouvido bem apurado. Tudo é mais sensível. Se tocar forte demais, fica muito alto. Também a afinação fica um pouco complicada. Como tudo é mais sensível, parece mais os defeitos da afinação. Agora, sobre o mercado de trabalho. Como o violino é um instrumento diverso no aspecto de repertório, pode tocar shows, baladas, na noite e tocar estilos bem variados, como house, rock, funk, sertanejo, entre outros. Um pouco chato é tocar na madrugada. Um show dura em torno de uma ou duas horas, então é bem cansativo. O valor do cachê pode variar de cada pessoa. 400 reais é até 2 mil reais. Depende se você é conhecido nessa área. O que é preciso para tocar? Decorar as músicas, tocar de ouvido, saber improvisar, tem que gostar de tocar na noite e não se incomodar com o som alto. E sempre atualizar o repertório. Ouvir músicas que estão bombando no momento. Se gostou do vídeo, deixe comentários, sugestões, dúvidas e ative o sininho de notificações. Valeu, até a próxima. A língua não acordou, né? Ah, esse finalzinho não ficou bom, né? Ah, esse finalzinho não ficou bom, né? Ah, esse finalzinho não ficou bom, né?